Existe um ditado que diz o seguinte, né? Você quer conhecer um músico, um artista, uma banda? Conheça os seus fãs. E olha, é verdade. E independente do tipo de músico, é comum você ver dois tipos de fãs fazendo parte da base de público de, olha, 99% dos músicos. Exatamente sobre esses dois tipos de fãs que eu vou falar aqui nesse vídeo, fica ligado, fica comigo. Antes eu quero fazer meu jabá aqui rapidinho. Se você não conhece o meu curso Palco Digital, eu vou deixar os links aqui embaixo. O curso de gestão de carreira, marketing, para você que quer ter uma carreira sustentável de forma independente, mais de 2 mil alunos, um monte de casos de sucesso que você pode acompanhar, músicos comuns como você. Então eu vou deixar links aqui embaixo. Depois de você assistir o vídeo, clique para assistir. Se você é produtor musical, tem música gravada e quer ganhar dinheiro com essas músicas no mercado de sincronização, vou deixar os links também aqui para o Sync Music, que é o meu outro curso focado para essa fonte de receita, beleza? Bom, continuando então esse assunto, eu queria falar que eu estou embasado. Esse conteúdo que eu vou te passar está embasado no livro Marketing 4.0, que eu já falei, inclusive, aqui nesse canal. Livro de ninguém menos do que simplesmente o cara que criou o marketing moderno, o Philip Kotler. Então, fica atento, porque o conteúdo é valioso. Existem dois tipos de fãs que Philip Kotler apelidou carinhosamente de maçaneta de porta e peixinho dourado. Quem é o maçaneta de porta? O maçaneta de porta não possui nenhum compromisso com você. Ele já adentrou no seu recinto, ele nem pediu licença e já falou que é teu fã, sem nem ao menos conhecer você direito. porque ele viu alguma coisa que o impactou muito, né? Ele é muito emotivo. Então, é aquela aparição do artista lá no Faustão, é aquele vídeo que, de repente, ganhou milhões de visualizações e todo mundo está falando dele e para essa pessoa não ficar de fora, ele acaba falando, não, eu sou fã, eu amo esse músico. E ele acaba conhecendo o conteúdo do músico, do artista em questão, mas é aquele pequeno conteúdo ali, né? De repente, já tem dez discos lançados daquela banda e ele só conhece aquele hit. Por quê? Porque convém a ele ser desse jeito. Ele é impulsivo. O maçaneta de porta, ele não compra absolutamente nada de você. Ele simplesmente se coloca, se posiciona como um fã por mera conveniência, né? Porque ele viu ali algo que é muito impactante e para ser tido como alguém que faz parte de uma cena, para pertencer a um determinado grupo, ele acaba aderindo ao costume de dizer, cara, eu gosto desse cara, eu sou fã, mas ele não é realmente o seu fã. O maçaneta, ele é importante, sim. Ele é importante, mesmo não sendo um fã fiel, não sendo realmente um fã raiz, como se diz, ele acaba sendo importante, porque ele acaba, de uma forma ou de outra, levando outras pessoas a conhecerem você e essas outras pessoas acabam se convertendo em fãs do tipo Peixinho Dourado, que é o fã que vai te ouvir a primeira vez, vai te ouvir a segunda, vai te ouvir a terceira e ainda não gostou. Está observando, é muito criterioso. Para você fazer parte ali da playlist dele, você precisa suar muito. O maçaneta de porta, não, né? Você, ele já abriu a porta, já entrou, já está dentro da sua casa, você já faz parte do ciclo dele, você já está na playlist dele. Todo mundo vê que ele é um cara do momento, né? A playlist dele, ele mostra para todo mundo, né? Ele faz questão de compartilhar com todo mundo. Já o Peixinho Dourado, não. Ele é criterioso, ele observa e ele acaba vendo quem é você realmente. Será que você tem raiz? Diga-se de passagem, esse tipo de fã é um fã que preza muito por valores, então ele acaba percebendo isso. Se você tem compromisso com a tua própria arte, será que é isso mesmo? Você é um oportunista, entre aspas, que quer fazer um sucesso simples e depois nunca mais aparecer de novo na frente dele com aquele perfil? Será que vai ser isso? Ele começa a te observar dessa forma e quando ele enxerga uma consistência, uma congruência naquilo que você está fazendo, cara, ele te abraça com força. ele não apenas vai gostar de uma música, mas ele vai te comprar como um todo. Ele não vai te comprar só verbalmente, ele vai comprar o seu disco, ele vai no seu show, ele vai comprar a sua camisa, ele vai levar mais pessoas a te conhecerem. Esse cara é a coluna de qualquer músico. E aí eu te pergunto, que tipo de fã você tem atraído? O maçaneta de porta ou o peixinho de ouro? Depende muito de como você tem se posicionado, né? Esses dois tipos de fãs estão de repente debaixo ali da sua audiência observando como você se mostra pra eles, né? Você, na verdade, é o termômetro pra atrair ou um ou outro. Eu sou o Vinícius Soares, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, curta, deixe seu comentário e eu te vejo então no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri